Música Saudações aí meus amigos e amigas Vamos iniciar mais uma viagem E eu estou aqui No pátio da Volvo Da Dipessu Estamos aqui no pátio da Dipessu Caxias e o tempo está hoje Fechado Choveu bastante E eu vou Engatar as mangueiras Aqui Deixar tudo alinhado Aí Tudo engatadinho Tudo certo Vamos descer aqui Descer de costa Sobe de frente Desce de costa Certo Enquanto isso Já vamos dando uma Uma bisoiada aí Tem que Botar para subir os pés Os pneus Ontem eu já dei uma verificada Está tudo certinho Iluminação Da Sinal Sul Aí também Tudo certo Em cima Lateral Só está sujo É uma das viagens Que eu vou sair Sem lavar o caminhão Olha como está sujão E as previsões De chuva É Bastante Então nem compensa Lavar Olha como está sujão Pessoal Grava o caminhão sujo Mas olha aí Imundícia Que está isso aí Está craquento É o Brasil Vamos lá Com meus pés Da MPF Hidráulicos Botar para subir Aqui Vai esperar subir Aí Tudo certo Aqui Está engatado Certinho Não consegue puxar Se não soltar Aquela travinha Está valendo Era isso Pois é galera Depois que finalizamos Para subir os pés Eu vim aqui Organizar também Minha cozinha Comprei umas coisas Lá no sacolão Da economia Do Kaiser Aí tem umas coisinhas Que eu vou levar Lá na geladeira Da geladeira Lá da cabine E aqui Acima não quer soltar Aqui agora Coloquei umas coisinhas Está cheio de coisa Que boa Aí eu boto Eu boto umas garrafinhas De água Aqui que ela congela E mantém também congelada Carne Frango Ovo Frutas Nata Queijo Salame Leite E a cerveja Não tem Não Não bebemos Quando estamos viajando Aqui também Eu dei um susto Aqui nessa gaveta Aqui ó Encheu Deu um sustão nela Tem até feijão Que tem até feijão Massa Arroz Filtro Para café Para passar o café O restante é As coisas que eu tenho organizado Aqui Prender bem aqui Essas presilhas Ali eu já botei batata Eu boto batata Cebola Aqui ó Deixa ali As coisinhas que eu preciso Estão tudo aqui Isso aqui é um liquidificador Deixo ele dentro da caixinha Aquele é manivela E era isso Água tem Tudo certo A importância Você ter uma cozinha Decente né No caminhão Cozinha zozelame E mais uma geladeira Maxi clima Fazer uma viagem tranquila Vou fechar aqui E vamos sair Aqui eu tenho um negócio Para mostrar para vocês Aqui uma vitrine Que está bonita Aqui na Tipa sua Bora Vem comigo Bora lá Da início de viagem Da início aqui Na teclada Do rastreador Aqui ó Vamos lá Macro Início de viagem Enviando mensagem Vamos ver se a viagem vai com sucesso Ó Desabilitar porta do baú Aí não pode abrir a porta do baú Não pode abrir a porta do passageiro Uma série de coisas Dá no início então Mais uma Vamos lá Ó Ó Fonseca Mecânica Vou puxar o cinto aqui O que eu quero mostrar para vocês É aquela vitrine Que está lá Esse caminhão Um de catacole Bom Deixa eu só dar uma ideia aqui Quando você vai sair Viajar O freio da carreta É aqui Tá Então ó Se eu Puxar para cima Tem dois estágios Escutou o barulho Deu Então Como eu engatei agora O ideal é que Seleciona uma marcha Freia a carreta E tenta sair Ó Vê que ele balança E não sai Então ele está Bem engatado Apesar que eu tenho Sensor de acoplamento Mas porém Né Sempre é bom Dar uma verificada Tudo certo Freio da carreta Também está funcionando Vamos lá Ah Trinta mil quilos Galera Trinta mil quilos Deu essa viagem Pesada Vamos ver Que rota Que eu vou fazer Hoje Definir Saindo Aqui é a chapeação Reforma Caiu o negócio Ali ó Um branco Bonito Mesma empresa Desse daqui Acho que é Do Esquisato Esquinhentão Quarto eixo Pegou quatro Ó a Jana Pegou quatro Quinhentos e quarenta Estão tudo ali Verde Um azul Escuro Amarelo E o azulzinho E o azulzinho Clarinho Top de vitrine Né Aí ó Espia só Aí sim né papai Aprecie sem moderação Tudo seis por dois 540 Esse aqui ficou bonito Né A cor dele Agora eu me encanto Com esse verde Esse verde aqui Nossa É top demais Aquilo ali é um Acordo de telha Talvez Mas olha só Show né Que vitrine Muito top Aqui é o meu Meu ponto de apoio Né Tô em casa Deixamos sempre a carreta Aí Ou o cavalo O pessoal já conhece A gente Tchau Valeu Vamos lá Em busca de mais uma viagem Roma Recife Pernambuco Pegar tudo a esquerda Aqui ó E Engasgou Manobra Ele quer fazer marcha Né Olha lá A vitrine Um verde Um azul Amarelo Um azul Clarinho Mais um verde Esse é um Cor de telha Ó Mas ficou Show né Tô tá louco Próximo Vou pegar um verde Daquele Que vocês acham Aqui eu posso Sair direto Aqui Já sai na terceira faixa Fechado Se fosse Cruzar a pista Isso aí A direita Aqui pode ir Tranquilo Já estamos Na terceira faixa Aqui a rota do sol Passa por fora Né Da cidade E vamos que vamos Pra mais uma Né Logo ali Bora Vamos lá Tchau 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 Obrigado.